Oi, pessoal! Mais um vídeo no canal. Família Lima, roda a vinheta! Mais um vídeo no canal e essa semana de férias a gente vai, né? Estamos aqui limpando a piscina, né? Pra poder a gente fazer as nossas gravações, galerinha, nesse mês de férias! Mas antes, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família Underline, Lima Underline Oficial. Então, vamos começar! Então, galerinha, então a gente tá fazendo aqui a limpeza, né? Os retoques finais, para poder a gente fazer as nossas gravações de férias, galerinha! Vai ser muito divertido! E vem acompanhar a gente, né, galerinha? Vamos seguir a gente, se inscreve no canal, para não deixar de receber nenhum vídeo, galerinha! Gente, e tá quebrando o São João, pessoal! Vai ter uma festa de quadrilha na minha escola, gente! Vocês querem um arroz comigo? Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários! É isso aí, galerinha! Venha se divertir com a gente! Na piscina, eu estava limpando aqui a casa, né? A rotina de casa, né? Limpando tudo! Mostrar aqui tudo para vocês! Está uma bagunça organizando tudo! Organizando tudo, colocando tudo no lugar, para poder a gente dormir, né, galerinha? Vem acompanhar a gente, organizando a cozinha, colocando as coisas em ordem. E a nossa bencinha, é o Titito! Vem cá, fala com a galerinha, Titito! Vem cá, neném! Fala com a galerinha! Oi! Fala com a galerinha! Fala! Oi, galerinha! Tudo bem? Eu sou muito lindo! Pois é, galerinha! E eu estou cuidando nas louças, cuidando, fazendo... Eu vou colocar a comida da Maria, gente! Jéssica vai colocar a comidinha da nossa Mariazinha, nossa cachorrinha, abençoadinha, e vai comer, comendo, comendo tudo, mamãe! Tem que colocar água para ela também, Jéssica, está sem água. E eu vou limpando, né, galerinha? Fazendo aqui, lavar as louças. Gente, já já vou fazer um brigadeiro. Lavar a louça, cheia de louça para lavar. E eu vou fazer um brigadeiro já já. Fala! A Jéssica ainda quer fazer brigadeiro. Quer fazer brigadeiro. O pique está a mil aqui, a Jéssica. O pique da Jéssica está a mil. E eu doida para terminar, né, gente? Doida para terminar as coisas de casa, que nunca tem fim. Né, guardando, organizando. E eu vou lavar logo essa daqui. Você vai lavar para mim? Amém! Então, quando a mamãe vai organizando tudo, a Jéssica vai lavar logo. Deixa aqui, né? Vou organizando aqui as outras coisas. Guardar as colheres. Guardar as colheres. E dar tudo. Lavei, gente. Começar a fazer o brigadeiro. Começar a fazer o brigadeiro. Já vai fazer o brigadeiro. Já. Vou só pegar a colher. A Jéssica já quer fazer o brigadeiro. Então, vamos lá. A Jéssica vai fazer o brigadeiro, galerinha. Fazer o brigadeiro. Colocando o leite condensado. O leite condensado, galerinha. Pronto. Agora, eu vou colocar o Nescau. Gente, eu gosto de bem forte. Nescau. Mexe, mexe, mexe. Para depois levar ao fogo, gente. Jéssica já vai fazer esse brigadeiro. Misturou o leite condensado com o Nescau. Aí, agora nós vamos levar ao fogo. Vai levar tudo ao fogo. Bora. Liga no fogo baixo, né? Para não queimar. Fogo baixo. E agora a gente vai mexendo. Depois, pessoal, para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de bolinha. Então, vamos mexendo. Para não queimar. Doce. Louca por doce de chocolate. Brigadeiro, gente. Brigadeiro que a Jéssica vai fazer, galerinha. Está fazendo doce de chocolate. E eu, né? Vou terminar. Mariazinha já está aqui. Já comeu. Vai comer de novo. Beber água. Também vou beber uma aguazinha. Enquanto a Jéssica está ali. Rotina da nossa noite. Limpando a casa. Vamos ver o doce da Jéssica. Pronto, gente. Já está bom. Já está bom o doce da Jéssica. Agora eu vou colocar na vasilha. Jéssica vai colocar em uma vasilha. E botar no congelador. Pronto. Agora eu levo no congelador. Jéssica vai levar para o congelador. Prontinho. E agora é só esperar, pessoal. Então, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.